Fala pessoal, nesse vídeo eu gostaria de contar pra vocês um pouquinho da história da Escola Técnica Lealto e que escola é essa que você está iniciando, se matriculando pra começar seu curso com a gente. Pessoal, a Escola Técnica Lealto surgiu aí antes da década de 80, ainda com o meu avô, aqui no centro da cidade do Recife. Ela inicia suas atividades aí com assistência técnica originalmente, tá? Consertando televisão, radiola, ele comprava esses equipamentos em leilão, em seguida consertava e revendia. O tempo foi passando, meu pai foi crescendo, viveu desse meio aí das assistências técnicas e automaticamente quando passa um pouco mais de idade, ele começa a lecionar na própria casa dele, na sala de jantar, ele puxa a lascadeira do meu avô, começa a lecionar, minha avó fica muito irritada, né? Porque estão usando a sala de jantar pra começar a dar aula, graças a Deus esse plano deu certo, fui crescendo, fui crescendo, minha mãe casa com meu pai aí no final da década de 80 e eles começam a ingressar aí no mundo da informática, tá? Nesse momento, antigamente a Lealto se chamava Pau M, agora muda para a Lealto. Então pode ser que tenham pessoas aí que estejam me assistindo que são saudosos aí da época da Pau M, né? A Lealto, quando iniciou, tinha a sua grafia escrita de maneira diferente da que é hoje. Antes era escrita como L-A-Y-O-U-T, então se você também é dessa época, você lembra aí da gente. E em seguida a gente entrou no mercado da informática, manutenção de computadores e foi se passando o tempo. A gente hoje é a escola técnica particular mais antiga do estado de Pernambuco. São mais de oito cursos técnicos, mais de cem cursos profissionalizantes. Hoje eu tomo conta aqui da parte dos cursos profissionalizantes. A quarta geração da Lealto já chegou, aprendo vocês aqui a guiar, né? Do que já tinham, então já tá por aqui, já já começa a engatinhar nessa aula de aula, né? Já começa a seguir o seu legado, sem pressão nenhuma, né? Obviamente. E a gente agora ingressa também no mercado online, tá? Desde novembro de 2016 e a nossa plataforma hoje já conta com mais de 1.700 alunos matriculados. Então, pessoal, o que é que você tá esperando pra fazer parte da minha família? Vem comigo, vem fazer parte da família Lealto. Lealto. Lealto.